No dia 29 de agosto, para celebrar os 289 anos de Pirapora do Bom Jesus, a administração municipal reviveu o tradicional baile da cidade. A hora que eu cheguei aqui, eu vi esse palco, parecia que eu estava na casa noturna de São Paulo. Então, muito bem feito, muito bem caprichado, muito bom gosto e está de parabéns a festa. Em uma noite de muita descontração, o evento reuniu autoridades, munícipes, representantes de entidades civis, empresários, comerciantes e servidores municipais. Particularmente, estou tendo o prazer de estar aqui hoje, batendo as saudades e falando que foi uma boa ideia do prefeito de retornar a esse baile. Ao som da banda Opus, todos dançaram e se divertiram para valer. Com uma estrutura completa de som, iluminação, figurinos, cenografia e também com uma equipe de produção artística, a banda Opus proporcionou aos convidados um belíssimo show. Música Está tudo muito lindo, muito rever as pessoas que a gente sempre conviveu, isso é uma satisfação muito grande, né? E é muito orgulho estar resgatando esse baile, que sempre foi muito importante para todas as pessoas aqui de Pirapora. Como a gente acompanhou muitos bailes desses, então a gente já estava sentindo falta, então é muito bom mesmo esse baile estar voltando. O evento contou ainda com a participação do deputado estadual Marcos Neves, da vereadora Cris Bugalo, e do presidente da Câmara Municipal de Pirapora do Bom Jesus, Rodrigo Alemão, que falou da sua satisfação em participar da festa. Eu estou muito feliz, o Gregório está trazendo aí mais uma tradição da cidade, né? Que é o nosso baile da cidade, então parabéns prefeito, parabéns Barcos Neves, Cris, a equipe toda, parabéns para todos os pitaporanos, né? Parabéns para nós, viva a nossa cidade, muito obrigado. Na oportunidade, o prefeito Gregório falou da sua emoção em ter de volta em Pirapora do Bom Jesus o baile da cidade. Boa noite a todos e a todas, não quero atrapalhar o baile, eu só quero agradecer a presença de todos vocês, dizer para mim e para vocês que é uma honra poder hoje aqui acender essa vela e comemorar os 289 anos da nossa cidade, com glamour, com luxo e vendo o povo da minha cidade muito contente. Muito obrigado pela presença e se depender de mim e da nossa equipe, por todos os anos a nossa cidade vai ter um baile como esse, para comemorar essa cidade maravilhosa que é a cidade da Fé Viva. Uma boa noite, muito obrigado. Parabéns para você Solta a voz Após o tradicional parabéns para você, a banda Opus voltou ao palco e continuou o show que animou a todos até altas horas. Pirapora do Bom Jesus Pirapora do Bom Jesus, 289 anos, a cidade da Fé Viva. Pirapora do Bom Jesus Pirapora do Bom Jesus Pirapora do Bom Jesus Abertura